Eu acho que a gente está vivendo a civilização de uma maneira geral, um novo momento, um momento inclusive que a gente tem que refazer as equações. Tudo que se mensurou na área de engenharia civil, de climatologia, de geografia, hidrografia, tudo isso precisa ser revisto, porque os conceitos e os limites estão sendo extrapolados. O lance da Serra do Mar, ali é uma questão muito... Porque ali não é para ter muita gente não, cara. Ali a natureza vive extremos, todas aquelas encostas naqueles paredões, que são pedras aquilo, granitos gigantescos, e entre essas pedras se acumula um pouco de terra, e aí é que surge uma floresta. É tudo muito frágil. O que acontece é que quando se vai construir nessas encostas, o cara só vê os últimos 5 anos, ou os últimos 10 anos. O homem tem essa prepotência de achar que o período de vida dele basta para ele mensurar as coisas. Aí você descobre que de 50 em 50 anos tem uma chuva maior, e que de 100 em 100 essa chuva triplica, e de 500 em 500, varre tudo. Então acho que tem que se estudar muito. O caso da Serra do Mar, como todas essas serras que recebem esse impacto, dessa umidade que vem do mar, e quando bate se acumula, vai sempre cair muita água. Então para construir tem que se estudar tudo isso. Não existe o terminal. Mais um país que chupar do Brasil. Mais um país que chupar do Brasil.